O portal de periódicos 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 especial é que hoje nós temos todo o ciclo completo, os pesquisadores, professores, editores e nós na biblioteca que fizemos a prática de colocar a mão na massa, atribuir o DOI junto a esse material que é fruto de pesquisas. Então aqui, antes de nós começarmos a efetivamente implantar o DOI nos nossos materiais científicos, nós definimos uma política. Ela foi essencial justamente para que a gente pudesse dar essas diretrizes, sabermos quem atribui, quem faz o que, qual o papel, enfim. A Andrea pode falar um pouco mais disso na prática. Então pessoal, o objetivo de criar as diretrizes era para a gente estabelecer realmente as diretrizes para a atribuição de DOI nos documentos periódicos, os pedaços do portal, que seria o documento norte para a gente trabalhar em cima dele. Como objetivo específico, nós colocamos ali, levantar os critérios utilizados pelas bibliotecas nas contribuições do DOI, foi feito o levantamento, definir os critérios para determinar quais tipos de documentos vão receber o identificador DOI, verificar os requisitos necessários para que o periódico receba o DOI e registrar nessas diretrizes também a responsabilidade do portal quanto à manutenção do contrato com a prosseguimento. Assim, no documento ficou definido as competências da equipe. A coordenação do portal compete acompanhar e aperfeiçoar juntamente com a equipe da Andrea, que é a Divisão de Informática da Biblioteca, e o CETIC, os critérios e diretrizes para a inclusão do identificador nos periódicos. Assim, compete aos bibliotecários que estão envolvidos na equipe do portal, verificar se os periódicos atendem os critérios das diretrizes, aplicar o identificador na interface do portal periódico e disponibilizados aos editores para ser incluídos nos documentos PDFs. Também oferecemos assessorias na normalização e testimento correto dos metadados e divulgamos estudos e pesquisas acerca da normalização. O pessoal da Divisão de Informática da Biblioteca, que é a da IPE, que eu havia comentado, compete a eles estudar e formalizar a atribuição aos periódicos, formar os integrantes da equipe do portal, acompanhar esse processo de submissão e avaliar, juntamente com a coordenação do portal, as melhorias que possam ser implementadas, de atribuição e avaliação das políticas. Assim, também definimos que aos editores, compete revisar os metadados, normalizar a revista com exigência de resumo e pavada-chave. Parece simples, né? Mas é uma necessidade de deixar isso bem claro. Preencher corretamente o ZSSN, para evitar que o problema de conflito, que o Flávio comentou, né? Que eventualmente pode acontecer. Apreviar os títulos da revista, conforme a norma da ABNT 632. Os nomes dos autores também, a gente, compete aos editores, que eles estejam grafados corretamente. E manter a veredicidade da revista. Assim, quais são os critérios para atribuição dos órgãos? Os tipos de documentos. Inicialmente, os periódicos científicos com avaliação quais, todos os serviços do portal de periódico hoje possuem aparelhos no quadro, e hospedados no portal. Cada número de fascículo terá atribuição dos archivos, resenhas, entrevistas, entre outros tipos de documentos de caráter científico. Ou seja, ficaram fora editoriais, apresentações. Então, assim, nós estamos priorizando os documentos de caráter científico. Quais são os requisitos necessários? Novamente, aquela questão que compete ao editor, preenchimento de corretos metadados, exigência do resumo dos artigos, o ZSSN, o título apreciado, a grafia correta dos nomes dos autores. Se, por um acaso, o nome dos autores estiver abreviado, manter uma padronização para isso. Isso é muito importante. E a periodicidade regular. Inicialmente, o propósito nosso é a prioridade de atribuição nas edições de 2010 e 2011. Que esse trabalho iniciou-se no segundo semestre, no ano passado. Aos poucos, nós vamos trabalhar a coleção retrospectiva. Ela também vai receber o identificador. E acontece muito que, nas coleções retrospectivas, alguns documentos não possuem resumo. Mas, mesmo assim, esses documentos, nós tomamos uma decisão que esses documentos vão receber o identificador do nome. A equipe do portal é que faz o processo de atribuição e depois da próxima edição. Então, para isso, como é a equipe que faz, nós solicitamos ao editor que ele deve comunicar com prazo mínimo de 15 dias antes da publicação da edição, de uma nova edição, deve entrar em contato com o pessoal do portal e comunicar que o sumário já está na edição futura. E assim a gente consegue entrar no sistema e já coloca o comando doge, já passa para eles, já passa para o PDF. E a gente tenta fazer, sempre fizemos até agora, no dia que o editor publica a edição, a gente deposita. Então, a gente está cuidando muito com essa questão da simultaneidade. Então, a política também estabelece que cessa os direitos de atribuição em todos os periódicos que não atenderam os critérios estabelecidos. Outra questão importante é que a política será realizada anualmente. Inclusive, isso já está sendo feito, porque nós já detectamos algumas questões que precisam ser melhoradas, atualizadas, e a política já está em fase de revisão. Atualmente, esses dados foram coletados com o Alexandre, e foi no início de maio, agora, o portal possui 356 documentos que tem o comando DOI, e estão distribuídos em 18 periódicos. Aí ele fez uma relação para a gente, a revisão da travessia tem 27, a revista de terminatoria de tria e desenvolvimento em março de 71, biotemas 38, caderno de pesquisa interdisciplinar 10, a ínsula 17, a intertese 19, a estudo de jornalismo mídia de 19, o motor de vivência de 17, o Giosul, 8 documentos, política e sociedade 11, a revista sequência 14, caderno de ideias de ciência e física 20, a revista ciência humana 13, a lei de administração 30. Então, vocês podem observar que algumas revistas já receberam mais de uma edição, mais de um número, já recebeu o comando DOI. E esse número, como eu falei para vocês, já foi no início de maio, já está desautorizado. Nessa semana mesmo, já está contribuído DOI em pelo menos 3 títulos. Aqui continuam mais algumas revistas, a Rebimagem, texto digital, boletim. E a Claudiane agora, ela vai comentar com vocês a questão dos desafios nossos para o 2011. Bom, eu costumo ser bastante prática, então, por isso a gente está fazendo uma apresentação bem enxuta, tá? Somos doença característica, né? Então, até queria convidar para quem tem mais dúvidas, amanhã cedo nós estamos disponíveis para fazer um minicurso, uma oficina, para quem tiver dúvidas encontram o DOI junto ao JDS, submissão automática no XML, tudo o que nós fizemos aqui. A gente tem a nossa estrutura muito parecida com o que o Edilson mostrou, não é? A gente não cognou as apresentações, mas ele fez um pouco do que nós tínhamos pensado também, mas a estrutura de como é que fica dentro do PDF, o link, como fica dentro da referência, enfim, é bastante semelhante, até porque a gente aprendeu um pouco com ele também. A outra questão é assim, a visibilidade e a credibilidade que deu enquanto nós começamos a atribuir o DOI. Então, no mês passado, nós vimos 150 mil acessos ao portal, foi isso que acontece? Então, vocês veem que só em um mês nós tivemos 150 mil acessos no nosso portal. Então, isso é realmente considerável para o pessoal, os autores, né? A outra questão que eu gostaria de relatar, eu queria também falar que nós participamos das formações CE também, CE-SU, que é onde aparece aqui na região sul, onde nós abordamos também de como atribuir o DOI dentro dos periódicos. Recebemos várias questões durante as semanas, estamos sempre disponíveis para responder. E o desafio maior para 2011 é o depósito dos metadatos em referências de XML gerados a partir do CER ou de OPS. Então, como nós vamos fazer isso? Essa era a minha grande questão hoje e acho que vai ser selecionada em breve, porque nós já recebemos a carta solicitando a geração de referências, então, isso é uma preocupação nossa de como nós faríamos isso através do sistema de CER. O outro desafio também é o cross-check. como nós vamos implantar, como nós vamos fazer. Então,